Para quem vai ao mar, de repente está navegando principalmente na embarcação à vela, nas competições e é lançado ao mar, esse colete aqui é um colete salva-vidas mesmo. Então ali a pessoa, como um barco à vela é muito mais difícil de se subir com o mar revolto, esse aqui ele tem um cabo que pode te puxar, a pessoa amarra esse cabo e te puxa quantos quilos for necessário. E quando tu cai na água ali, com muito vento junto ali, vem muito spray de água na tua cara e pode morrer afogado. Então esse aqui ele vai te manter sempre com o rosto para cima para não deixar isso acontecer. Quer dizer, qualquer problema que tu cai na água, esse cinto te puxa aqui por trás, ou algum cabo te puxa aqui por trás. Então quer dizer, problema de morrer afogado, realmente não tem com essa novidade aqui. Ele é um pouco pesado aqui assim, porque ele realmente é robusto, é um colete que como pode puxar e puxar todo o teu peso junto, ele tem que ser reforçado realmente, mas um colete fácil de colocar, ó, e serve para qualquer pessoa. Você tem um colete na água? Sim, tem um colete na água e não há problema. Graças a mim. Graças. Graças a mim.